Oi minhas lindas, tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é uma comparação da base BT Skin Bruna Tavares versus outras bases bem famosinhas de blogueiras tipo a da Nina Secrets, Boca Rosa, Mari Maria a da MAC, que vocês perguntam também a comparação a antiga da Pausa para Feministas Bruna Tavares e o BB Queen da Latiga também eu vou comparar a BT Skin com todas essas bases vou aplicar a BT Skin de um lado e depois de uma por uma dessas bases do outro para a gente ver a diferença da textura, acabamento vou fazer o teste de transferência também, as comparações assista esse vídeo até o final se você quer saber tudo sobre essa base já tem resenha completinha dela aqui no meu canal, tem vídeo testando e agora a comparação dela com outras bases, tá bom? então espero muito que vocês gostem não esquece de deixar muito, muito like nesse vídeo se inscreve aqui no canal, tá bom? para não perder nenhum vídeo tá tendo vídeos todos os dias aqui, então se inscreve e se vocês quiserem comparação, tipo a base da Nina Secrets, comparando com todas essas outras ou a base da Mari Maria, comparando com todas essas outras deixa aqui nos comentários para mim saber, tá? que isso é bem legal, né? e não esquece, gente, de me seguir lá no Instagram, tá? para vocês ficarem por dentro eu posto vários tutoriais, várias makes, vários challenges muito maras, então me sigam lá e vamos ao vídeo então vamos lá, amores, eu vou aplicar a BT Skin do meu lado direito, tá? e as outras bases eu vou aplicando do lado esquerdo vou colocar umas duas gotinhas dela aqui na placa e depois vou colocar as outras bases para a gente ver a comparação da textura, tá? vou chacoalhar ela antes de usar não vou falar tanta coisa dessa base porque já tem a resenha completa aqui no canal, tá? só vamos comparar a textura, acabamento e a transferência também então vou aplicar ela nesse cantinho aqui vou colocar duas gotinhas dessa base, ó uma, duas vou colocar mais uma três gotinhas ela é bem líquida, tá? vocês já sabem olha a textura dela, como ela vai escorrendo e a primeira base que eu vou comparar com ela vai ser a base da Nina Secrets que é outro lançamento aí no mercado que tem uma proposta bem parecida com a dela, tá? então vou aplicar aqui do ladinho a da Nina vou colocar uma gota aqui da da Nina perto da dela uma gota não um pouquinho, né? e olha aí a comparação as duas são bem diferentes na textura a textura da base da Nina que essa aqui é mais cremosinha e a BT Skin é bem mais líquida minha pele está limpinha, tá? não passa hidratante nem primer e agora eu vou aplicar a base da Bruna aqui desse lado umas gotinhas e eu vou vir com a esponja dela dando batidinhas então essa é a cobertura da base da Bruna tem uma cobertura média esse acabamento mais luminoso um acabamento um pouco mais natural você vê que é tipo uma camada fina sabe? uma segunda camada apesar dela ser bem pigmentada e cobrir muito bem então essa é a base da Bruna agora eu vou aplicar a base da Nina desse lado a minha cor da Nina é a 05, tá? base 05 da Nina vou colocar um pouquinho dela aqui e vou espalhar com outra esponjinha vamos ver a diferença base da Nina Secrets aplicada e olha a diferença o tom da base da Nina é um pouco mais escuro, né? mas eu prefiro um pouco esse tom da Bruna Tavares e como vocês podem ver a cobertura a base da Nina tem uma cobertura mais leve a base da Nina sim tem uma cobertura leve e a da Bruna acho que tem uma cobertura média eu acho a base da Nina gente muito, muito leve é aquela base pra você aplicar quando você não quer nem parecer que tá de base só pra dar tipo uma uniformizada alguma coisa assim quase nada de cobertura olha como ela mostra as minhas olheiras e olha aqui como ela ficou na minha pele mostra tudo ela é bem translúcida e tem esse efeito viçoso assim como o da Bruna mas tá parecendo que a da Nina tem ainda mais dá até um pouco de aparência de pele oleosa tá vendo? ó o da Bruna a da Nina na primeira vez que eu testei gente já tem vídeo aqui testando ela pela primeira vez eu não gostei tanto depois eu fiz uma resenha completa que aí melhorou um pouco tá? vou deixar os links aqui pra vocês então essa é a comparação Nina ou Bruna Tavares? no quesito de transferência as duas transferem tá? mas pela minha resenha eu achei que a da Bruna transfere um pouco menos mas eu vou fazer o teste ó peguei um papel branquinho aqui e vou apertar aqui do meu lado da Bruna pra gente ver o tanto de transferência dela depois vou fazer do lado da Nina olha como ela transfere tá vendo? ela transfere mas é pouco agora com outro papel limpinho eu vou fazer do lado da Nina não fica não fica aqui desse lado assim vamos ver gente olha isso olha como a base da Nina transfere muito mais comparando base Bruna base Nina tá vendo a diferença? e eu achei que saiu um pouco da base da Nina tá vendo? parece que agora ficou ainda mais leve parece que agora eu nem tenho base desse lado mas enfim essa é a comparação ah gente eu acho que eu esqueci de falar né mas a minha cor na base da Bruna é a F40 tá bom? agora vamos comparar com a base Studfix da MAC que é uma base que a maioria de vocês tem aí pra tirar uma base a minha cor é a NC15 vou aplicar um pouquinho dela aqui na plaquinha gente eu vou aplicar essa base aqui na plaquinha como ela não tem um pump ela saiu muito virou um desastre mas eu consegui limpar e essa é a comparação textura da base Bruna Tavares Nina Secrets e MAC tem uma textura também cremosinha um pouco líquida ela tem uma textura um pouco mais líquida do que a da Nina Secrets e vamos à aplicação base Studfix da MAC é uma base maravilhosa que muita gente ama né então vamos ver qual será a diferença dessas duas bases base aplicada e gente eu confesso pra vocês que eu estou um pouco chocada no tanto que a base Studfix da MAC parece com a base da Bruna olha isso o tom é muito parecido parece que a da Bruna um pouquinho mais claro né olha aí a diferença o acabamento da Bruna luminoso da MAC também tem um acabamento luminoso olha isso até no acabamento parece que elas são bem bem iguais de cobertura olha aí a diferença a cobertura também achei muito igual a base da MAC também tem uma cobertura média e olha como ficou a diferença a base da Bruna parece que é um pouco mais luminosa né do que a da MAC não sei mas elas são muito parecidas agora vamos ver a transferência eu já tenho aqui a transferência da base da Bruna agora vou ficar fazendo só das outras bases tá peguei um papel limpo e vou apertar aqui desse lado da base da MAC e essa foi a transferência transferiu quase nada né uma transferência bem pouca olha a transferência da Bruna a da Bruna parece que transferiu um pouquinho a mais tá vendo mas a transferência é bem pouca então essa é a diferença das duas agora gente antes de ir para as bases MACs vou comparar a base da Bruna com o BB Queen da Latica que não é uma base tá um BB Queen mas muitas de vocês perguntaram se era parecido o acabamento e tudo mais eu uso o BB Queen bege claro tá já coloquei um pumpinzinho dele aqui na placa e o BB Queen tem uma textura bem cremosa tá vendo talvez mais cremosa do que a da Nina tá vendo então vou aplicar agora desse lado o BB Queen da Latica nossa o cheiro desse BB Queen é muito maravilhoso gente eu amo BB Queen aplicado e como vocês podem ver mesmo sendo a cor bege clara ainda é mais escuro que a base da Bruna tá mas se eu não me engano eles lançaram o BB Queen mais claro que esse né eu acho não sei mas enfim na resenha eu falei que esse top ficou um pouco mais escuro pra mim tem resenha da BB Queen aqui mas olha a cobertura desse BB Queen gente como também é muito boa tem uma cobertura média bem parecida com a base da Bruna tá vendo ele cobre muito bem e ele tem esse efeito bem luminoso talvez mais luminoso ainda do que a base da Bruna olha a luminosidade dele talvez ele seja tão luminoso quanto a base da Nina só que com mais cobertura tá vendo olha o brilho que ele deixa na pele e olha a da Bruna eu acho que esse lado ficou mais brilhoso ainda e esse é o acabamento eu amo gente esse BB Queen tá lá tico acho que ele cobre e deixa um acabamento muito bonito só que eu taco o pó tá pra ficar melhor ainda então essa é a diferença dos dois lados agora vou ver o tanto que esse BB Queen transfere ele parece que transfere muito né porque ele é bem luminoso então vamos lá com papel limpo vou apertar aqui e sim ele transfere muito ele transfere bem parecido com a base da Nina mesmo tá a luminosidade dele também é parecida então a comparação aqui base Bruna BB Queen Latika transfere muito mais tá vendo porque ele é mais molhadinho mais luminoso ainda do que a base da Bruna agora vamos para as comparações com as bases com a proposta totalmente diferente mais mate mais cobertura e tudo mais vou comparar agora com a outra base da Bruna que é a pausa para feminices a base hipoalergênica tá base mate ela é muito maravilhosa a minha cor é a claro 30 tá já coloquei um pouquinho dela aqui na plaquinha pra vocês verem a diferença ela aqui ela é bem cremosinha ó parecido com o BB Queen da Latika essa aqui é a base da Bruna Nina Mac Latika e pausa para feminices vou aplicar um pouquinho dela aqui ó eu gosto bastante dessa base e ela tem uma proposta bem diferente né então vamos ver a diferença das duas base pausa para feminices aplicada e olha a diferença gente eu achei que essa da pausa para feminices ia ter mais cobertura mas olha isso olha como a base BT Skin é tem uma cobertura muito boa como vocês podem ver o tom da pausa para feminices é um pouco mais escuro mais amarelado mas eu já senti isso antes tá que ela é um pouco mais escura que a minha pele e essa é a diferença de cobertura a cobertura eu achei muito parecida tá vendo parece que cobriu o mesmo tanto e questão de acabamento a da Bruna promete um acabamento mais essoso e essa da pausa para feminices é uma base mate mas apesar de ser uma base mate ela não é tão seca como vocês podem ver ela ainda tem um pouco de luminosidade tá vendo então ela é uma base mate na medida eu gosto bastante da textura dela e essa é a diferença pausa para feminices BT skin e agora vamos para o teste de transferência isso aqui nem gruda gente vamos ver o tanto que ela vai transferir e ela transferiu bem mínimo isso aqui foi perto do olho onde ele dá uma acumuladinha mas é bem pouco mesmo isso aqui é a BT skin e a pausa para feminices BT skin transferiu um pouco mais tá mas olha aí a diferença meu Deus gente meu rosto aqui já está quase ardendo de tanto tirar e pô maquiagem eu achei que eu estava vermelhinho né então valoriza esse vídeo tá curte muito compartilha com as amigas me ajudem na divulgação e agora vamos para a comparação com a base da Mari Maria que foi uma base bem polêmica quando lançou né o meu tom é a beige claro 2 apliquei um pouquinho dela aqui na placa para vocês verem a diferença ela aqui ó ela tem uma textura bem cremosa também e a diferença da base da Mari Maria né que ela já vem com aplicador e ela é 2 em 1 base e corretivo então vamos a aplicação dessa base eu acho o tom dela também um pouco mais escurinho que a minha pele mais amarelado tá então só com uma pegada de produto vou aplicar aqui desse lado então essa é a comparação Mari Maria versus BT Skin base Mari Maria um pouco mais escura amarelada tá vendo a cobertura gente olha isso quase a mesma cobertura tô falando que a BT Skin tem uma cobertura muito boa mas parece que a da Mari Maria tem um pouco mais tá levemente mais cobertura olha o acabamento a base da Mari Maria é um pouco mais sequinha mas ela não fica tipo aquele ressecado tá vendo ela fica sequinha mas olha aí ainda tem viço tá vendo olha aí a diferença então é essa diferença Mari Maria ou BT Skin vamos fazer agora o teste de transferência eu acho que ela não vai transferir tanto né ó aplicando papel aqui eu vejo que ela tá bem bem sequinha então vou aplicar aqui e olha aí ela transferiu um pouquinho tá bem mínimo quase nada a BT Skin transferem mais um pouco mais olha aí a diferença mas é bem pouca coisa então essa é a comparação agora vamos para a última comparação aleluia glória a Deus minha pele já não aguenta mais enfim base boca rosa by Payot tá bom essa base é uma base mate e eu acho ela muito seca tá eu não gosto tanto dessa base por ela ser muito muito seca a minha cor é a 1 Maria já coloquei um pouquinho dela aqui na placa pra gente comparar e olha aí aplica um pouquinho ó como vocês podem ver ela é bem cremosinha e ela é um pouco mais rosada tá de todas as bases ela é mais rosadinha e vamos à aplicação ela tem um pump mas você tem que ficar batendo assim pra baixo pra base vir com facilidade então eu vou aplicar um pouquinho dessa base e vamos ver a diferença e como vocês podem ver essa base da boca rosa é um pouco mais clara tá vendo ela fica mais branca porque a minha pele ela é mais rosadinha também e é a base gente a única base de todas essas que eu sinto ela na pele sabe quando você estica assim você sente a base não é uma base que eu gosto tanto olha a cobertura dela tem uma cobertura média também bem parecida com a BT Skin olha aí a diferença tá vendo uma cobertura de média alta mas não ganha tanto da BT Skin como vocês podem ver ela é mais mate do que a BT Skin ó a BT Skin tem esse vício ela é mais seca olha de pertinho a comparação sei lá gente eu não gosto muito do jeito que essa base fica na minha pele não sou tão fã dessa base da boca rosa tá mas essa é a diferença dos dois lados agora eu vou fazer o teste de transferência né acho que ela não vai transferir nada porque ela é bem seca né então vou colocar aqui vamos ver se ela vai ter um tiginho e olha isso nada praticamente nada vezes nada então ela é transferência zero a BT Skin transfere mais que ela tá vendo então é essa gente a diferença essas foram as comparações tá espero muito que vocês tenham gostado se tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários eu trouxe essas bases porque eu acho que são bases bem populares que a maioria de vocês devem ter alguma dessas bases tá então espero muito que vocês tenham gostado não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua amiga deixar o seu like se inscrever aqui no canal beijo e até o próximo vídeo